Olá galera do canal, beleza? SonicT The Red Yaw trazendo para vocês mais um vídeo E hoje eu vou gravar minha coleção do Sonic Aproveita o seu like, se inscreve no canal, ative no sininho, dá as notificações para não perder nenhum vídeo novo Então vamos começar aqui com os meus personagens preferidos O Sonic O Sonic é o meu personagem preferido Ele é daquela, daquele joguinho do Sonic Lopes Homem Não sei o que se fala Ele é igual ao Sonic, normal galera, esse aqui é o Lopes Homem Ele mexe os braços, acende e mexe a cabeça também Agora vamos para o Shadow Shadow ou Sombra, assim que se chama Mas eu faço o Shadow Ele não movimenta a cabeça porque a cabeça dele está meio quebrada A gente colou Aqui está no chinês, se deram ele bem Os movimentos dos braços Os movimentos dos braços Acende, aqui Mas aqui está sem a bateria Aqui é o pé dele O sapato, o chinês fizeram muito bem Esse Shadow Então vamos agora para o Tails Aqui o Tails Tails a Rapusa Que está ali no lado do Shadow Que está ali no lado do Shadow Aqui o Tails Se era para eles virem, galera, com as esmeraldas do caos Que Tails podia até segurar com as esmeraldas do caos Aqui Esmeraldas do caos E agora vamos para o que você está esperando O meu boneco de pelúcia do Sonic O meu boneco de pelúcia do Sonic Ele é muito grande Deixa eu botar mais para cá Ele é muito grande Vai acabar com o cenário Aqui ele aqui Sonic De pelúcia do pé dele Ó Pronto Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Então tchau Tchau